Estil Estil Vino Hai vino Haide vino Sunt sigur si te astept Vino Hai vino Te vreau em viaça mea, não é muito decât o recalho Te vreau em viaça mea, não Te vreau em viaça mea, não é muito decât o recalho Te vreau em viaça mea, não Estim que em outro dia, eu te vei aminti Am, 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 am Sã me toque nins de dor, hei, hei, hei Vino, vino iubito, hai vino, haide vino Sunt frigori și te aștept, vino Vino, iubito, haide, vino, iubito te dores Te vreau em viação mea, tu mais muito do que o riqueza Te vreau em viação mea, go Te vreau em viação mea, tu mais muito do que o riqueza Te vreau em viação mea, go Vino, iubito, haide, vino Sunt singur și te aștept Vino, iubito, haide, vino Sunt singur și te aștept Te vreau em viação mea, tu mais muito do que o riqueza Te vreau em viação mea, go Te vreau em viação mea, tu mais muito do que o riqueza Te vreau em viação mea, go Te vreau em viação mea, tu mais muito do que o riqueza Te vreau em viação mea, go Te vreau em viação mea, tu mais muito do que o riqueza Te vreau em viação mea, go Vino, iubito, haide, vino Sunt singur și te aștept Te vreau em viação mea, tu mais do que o riqueza